Está dormindo o Nossego, não viu o que é do Glória? Nossego! Só dá pra eles a lateral Nossego, está dormindo aí o Nossego? Ele é novato, ele não sabe bandeirar Um não sabe bandeirar, o outro não sabe o que está O que é isso? Vamos ver agora, pedi Ah, aí quer fazer Aí quer fazer firulinha, tio, pare Agora, essa é a jogada boa, vamos ver Ah, pare, o que é isso? Ah